Receber o 13º é sempre um período de alívio para o Bolsa dos Consumidores. É um dinheiro extra que pode ajudar a pagar dívidas e aproveitar as comemorações de fim de ano. Você aí de casa já sabe como vai usar esse dinheiro? Uma pesquisa da CNDL já tem as respostas. Silvia Arantes, como as pessoas estão planejando usar esse dinheiro? Boa tarde. Boa tarde, Eliado. O 13º já está chegando aí, né? E uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas revelou que 34% dos brasileiros vão poupar o dinheiro. Já 33%, Eliara, vão utilizar o dinheiro para comprar presentes de Natal. E 16%, Eliara, vai aproveitar para quitar as dívidas em atraso. A mesma pesquisa revelou que no ano passado 32% dos brasileiros foram às compras de Natal. Ou seja, 1% a mais dos brasileiros neste ano vão utilizar o dinheiro do 13º para comprar presentes de Natal. E eu conversei com o Anderson Lima, ele é gerente de negócios da CDL Goiânia, e falou como esse dinheiro vai aí entrar no comércio aí nesse período de Natal. Vamos ouvir. A expectativa é muito boa. Toda data comemorativa, principalmente o Natal, que é a melhor data comemorativa do ano para o comércio, ele vem trazer um movimento, vem trazer um movimento na economia, nas empresas, os empresários contratam mais pessoas, contratam temporários, fazem investimentos em estoque, em produtos, em divulgação. Então, movimenta bastante. Tanto para o lado do consumidor, que é o momento dele comprar, aproveitar as oportunidades ali, comprar no comércio, e o empresário fazer uma receita e tentar reerguer a empresa e fazer novos investimentos. É importante a pessoa pensar como é que está a situação financeira dela, fazer aquele planejamento financeiro ali antes de ir às compras. É comprar realmente aquilo que é necessário. Às vezes tem um item de desejo, mesmo que não seja tão necessário, mas façam pesquisas, pesquisas online, pesquisas em lojas físicas, e só aí vão, então, as compras. Eliara, então, como o Anderson Lima informou aí, né, antes de ir às compras, é bom pesquisar, tanto online como pessoalmente, para não se endividar e começar 2022 aí no vermelho, né? Eu volto com você no estúdio. Boa tarde, até amanhã. Sim, Silvia, até porque a gente já começa um novo ano, né, com IPTU, IPVA, material escolar. Então, é importante já se preparar desde já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho